O que é a redução da maioridade penal? Para alguns, seria uma solução para evitar que adolescentes pratiquem crimes sem serem punidos. Já outros acreditam que não resolveria nada e ainda acarretaria sobrecarga no sistema penitenciário. Cerca de 40 propostas sobre o tema tramitam na Câmara há mais de 20 anos. Agora, com a criação de uma comissão especial para avaliar o assunto, o debate se intensifica. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado André Moura, do PSC do Sergipe. Ele é o presidente da comissão especial e também autor da proposta de redução de maioridade penal. A Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado André Moura, o senhor foi eleito para presidir essa comissão especial. Primeiro, eu gostaria então que o senhor explicasse para a gente como vai ser a tramitação, quais são as perspectivas para se analisar essa proposta. Olha, a tramitação nós teremos agora 40 sessões do plenário principal da casa para que nós possamos apresentar um relatório a ser apreciado na comissão especial para que depois a matéria possa seguir para o plenário. Nós iremos indicar agora, numa segunda etapa, o relator da matéria e, posterior a isso, iremos iniciar as audiências públicas, os seminários regionais, para que o relator ou a relatora que venha a ser indicado tenha o subsídio necessário para apresentar o seu relatório. Logicamente, nós entendemos que é uma matéria extremamente polêmica, um tema que chama a atenção da sociedade brasileira e, pelo que a gente viu na CCJ, vai demandar um debate intenso na comissão. E, enquanto presidente, os compromissos que eu assumi ao ser instalada a comissão, de que nós iríamos agir como um verdadeiro magistrado, apesar de que eu sou pessoalmente favorável à redução da maioridade penal. Inclusive, um das PECs que estão pensados é de minha autoria. A proposta do senhor reduz para que idade? Para 16 anos de idade e para crimes é de ondos. Mas nós temos outras 39 PECs apensadas e eu entendo que já é matéria suficiente, é subsídio necessário para que o relator possa, naturalmente, utilizando-se dessas proposições, analisar a proposta que ele entenda mais adequada, logicamente, depois do amplo debate que haverá, de forma igualitária, deixar isso muito bem claro. Nós iremos adotar uma postura e iremos agir como um verdadeiro magistrado. Pois é, como equilibrar isso, já que a maioria dos integrantes da comissão realmente já são favoráveis à redução da maioridade penal? Mas eu entendo que nós todos que estamos na comissão, independente daqueles que são favoráveis ou daqueles que são contrários, temos que ter, acima de tudo, a responsabilidade com a matéria que é tão importante, que chama tanto a atenção do povo brasileiro. É uma matéria que, para que você tenha uma ideia, nós temos a primeira PEC aqui protocolada foi a PEC 171 de 1993, portanto, há 22 anos. Somente na CCJ, aguardando, não é admissibilidade, ou seja, o pronunciamento da comissão, se é constitucional ou não a matéria, nós temos a matéria aguardando quatro anos, durante quatro anos, para que ela pudesse ser apreciada na CCJ. Então, é uma matéria que a gente sabe que o povo brasileiro hoje vai acompanhar para e passo. As pesquisas de opinião pública dizem que o povo brasileiro, mais de 90% da população hoje, é favorável. Mas isso não significa dizer que essa tem que ser a posição adotada pela comissão. Eu acho que as audiências públicas, os seminários regionais que nós iremos realizar, vai nos dar a condição de exatamente do debate dos favoráveis, dos contrários, para que a gente possa, nesse debate, que eu espero que seja da forma mais democrática e pacífica possível, eu espero que o relator possa se sentir confortável para, nesse prazo regimental de até 40 sessões, quem sabe até antes do que isso, ele possa apresentar o seu relatório. Sim, o senhor aqui é favorável à redução da maioridade. Eu queria que o senhor explicasse, então, que efeitos que o senhor acha que podem surgir com isso, já que cada vez mais crianças já estão sendo aliciadas para o crime. O senhor acha que tem condições de reduzir a violência com essa redução? Eu entendo que a redução da maioridade penal, caso ela seja aprovada na comissão e posteriormente no plenário, ela não será a solução do problema da segurança pública no país, mas com certeza irá contribuir muito. Nós não podemos mais permitir que aquele discurso antigo, já ultrapassado, do que os adolescentes da década de 40, de 50, eles não tinham naquele momento, naquela época, o discernimento necessário para entender um ato por ele praticado. Hoje nós estamos, em pleno ano de 2015, a própria evolução, a modernização, a própria internet, as redes sociais, permite que todo adolescente tenha conhecimento de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, praticamente que online. Nós não podemos mais admitir que esse mesmo adolescente, que já tem o direito de votar e com seu voto decidiu o destino do município, do Estado ou da União, que tem o direito de se emancipar do foro pelos seus pais, de construir uma empresa, de casar, de tomar empréstimo bancário, e até ele mudar de sexo, se o caso emancipado ou autorizado for pelos seus pais, a gente continua dizendo que esses adolescentes não têm hoje conhecimento daquilo que ele pratica. Um adolescente que vai às ruas, que pratica um crime bárbaro, violento, e hoje os crimes mais bárbaros e violentos praticados hoje são exatamente produzidos por esses adolescentes que estupram, que matam, que roubam. Não podemos mais admitir e dizer que ele não tem conhecimento daquilo que está fazendo. Então, os crimes hediondos, que é a minha proposta, não significa dizer que será a proposta da comissão, eu entendo que deve ser, naturalmente, esses penalizados por aquilo que está previsto no Código de Processo Penal. Agora, não seria o caso de realmente ampliar a fiscalização sobre as medidas socioeducativas, já que existe na lei a previsão para que eles realmente tenham o seu tipo de punição, mas essas instituições não são devidamente aparelhadas e nem ressocializam esses adolescentes infratores. Não seria o caso, então, de realmente reforçar essas instituições? Eu entendo que essas instituições têm que ser reforçadas para aqueles que irão cumprir uma pena socioeducativa de que não cometer crimes hediondos. A minha proposta, que eu defendo, logicamente, volto a repetir, não necessariamente será a posição da comissão, é uma proposta de que aqueles que cometeram crimes hediondos, eles possam ser processados, como já disse, pelo que está previsto no Código de Processo Penal. Mas aqueles que produzirem determinados delitos de menor intensidade, que eles possam cumprir uma pena socioeducativa? Agora, o ECA sendo revisto, as penas socioeducativas estão dando-se mais rígidas. Nós estamos acompanhando aí, isso é dado, é estatístico do Ministério da Justiça, de que esses adolescentes que cumprem pena nas casas de reabilitação, no Senão, no FEB, onde quer que seja, eles são reincidentes, eles retornam ao mundo da marginalidade. Que elas não preparam, não dão devida educação. Mas nós não podemos permitir também que o discurso daqueles que dizem que temos que ter uma estrutura de casas que resocialize, que prepare esses adolescentes, que temos que ter uma educação de melhor qualidade e excelência no Brasil, a política de geração de emprego e renda, para que depois a gente pense na reação da moralidade penal. E nós vamos viver mais quantos anos aguardando uma política pública de excelência no Brasil? Mais 10, 20, 30 anos? E até lá, quantos não serão vítimas nessa onda crescente dos crimes que são produzidos por esses adolescentes, principalmente na faixa etária de 16, 17 anos? Agora, me parece que os índices mostram que menos de 1% dos crimes praticados no Brasil são por adolescentes nessa faixa etária. Isso já não justificaria que fossem feitas medidas de prevenção, ou seja, uma assistência social adequada nas regiões mais carentes, onde realmente se encontram esses jovens infratores? Olha, primeiro que quando a gente fala em um percentual de 1%, se tem a ideia de que é um número muito baixo. Mas 1% dos crimes adiondos no Brasil, no ano de 2013, foram quase 7 mil crimes adiondos produzidos por esses menores. São quase 7 mil famílias vítimas desses adolescentes, que se sentem impunes, porque sabem que a legislação hoje em vigor, que é o ECA, praticamente os deixam assim. Nós não podemos mais admitir, e não existe legislação mais perversa, na minha opinião, do que aquela que está prevista hoje, que diz que um adolescente desse, durante a sua adolescência, ele comete um, dois, três ou quatro crimes. Ao completar a maridade penal em vigor no nosso país, que é 18 anos de idade, se ele voltar a cometer um crime, ele é considerado réu primário, porque todos os crimes por ele produzido durante a sua adolescência são esquecidos, vira-se uma página. Então isso dá a sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade que tem que acabar. Nós não estamos aqui, e eu não defendo uma legislação que penalize os nossos adolescentes, mas penaliza aqueles que cometem crimes adiondos. Não é justo que quem mata, quem tira, muitas das vezes, aquele que coloca o prato de comida diariamente na mesa de uma família, ele fica impune, cumpre uma pena socioeducativa de um ano, dois, no máximo três, e depois volta ao convívio da sociedade como se nada tivesse feito. Por isso, eu sou totalmente favorável à relação à moralidade penal, mas isso não significa dizer que será a postura que eu irei adotar enquanto presidente da comissão. A minha postura será uma postura como verdadeiro magistrado, e assim que deve ser. Só uma última pergunta, deputado. Tem também uma proposta de se fazer um referendo, ou seja, que o que for aprovado no Congresso ainda passe pela população. Isso é favorável? Eu, particularmente, sou favorável. Inclusive, uma das propostas apensadas na CCJ é de minha autoria. Eu entendo que a sociedade deve se manifestar e deve se posicionar em relação à redução da moralidade penal. Mas, logicamente, que é uma das propostas que estarão na comissão especial, e que se por um acaso for adotada pelo relator e aprovada pelo plenário da comissão, logicamente que vai ao plenário da casa. E é aprovado no plenário da casa que a população brasileira possa se manifestar em relação à redução da moralidade penal. Ok, muito obrigada, deputado André Moura, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Você também pode acessar o programa pela internet. É no site camera.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho